Este é um alerta CIEM. É uma informação de há momentos. Luís Filipe Vieira já não é presidente do Benfica. Nem suspenso, nem em funções. Luís Filipe Vieira apresentou a sua admissão dos cargos de presidente do clube e da SAD. A decisão foi transmitida por carta ao presidente da mesa da Assembleia Geral. 18 anos depois, é o fim de uma era. A final, Bruno César vai continuar em Portugal. A garantia foi dada pelo representante do brasileiro, que negou, assim, que o jogador esteja perto de ser reforço do Paesandu. O Chuta Chuta vai reforçar um clube português que não o Penafiel, onde atuou na temporada passada. O nome desse clube ainda é uma incógnita. Koki Anzai vai deixar o portimonense para assinar pelo Kashima Antlers, do Japão. O lateral vai assinar um contrato de 5 anos. O valor da transferência ainda não é conhecido. De acordo com a SIC Notícias, Pedro Mendes está a caminho do Rio Ave. O avançado de 21 anos vai ser cedido por empréstimo até ao final da temporada, proveniente do Sporting. A mesma fonte diz que a cedência contempla uma cláusula de opção de compra de 2 milhões de euros, por 60% do passe. O Sporting fica ainda com uma cláusula de recompra futura, na ordem dos 4 milhões de euros. O Sporting está em negociações para resolver os casos de Lumor e Diaby. Quanto ao primeiro, o lateral esquerdo tem uma proposta do Ferencvaros, da Hungria. Já por Diaby, existe uma oferta dos gregos do Aris Salónica. Rosia está a dificultar a vida ao Sporting. A Sade Leonina tem na sua secretária uma proposta fantástica do Galatasaray pelo jogador. Na ordem dos 5 milhões de euros, mais 600 mil euros em objetivos facilmente concretizáveis. Só que apesar dos dois clubes estarem em perfeita sintonia, o jogador insiste em continuar a representar o Besiktas. Os agentes de Rosia estão a tentar convencer o defesa. Continuam as conversas entre o Sporting e a Udinese para a transferência de Max. Os italianos oferecem pouco menos de 5 milhões de euros pelo guardião de 22 anos. Todavia, os leões estão a tentar esticar a verba a receber e apontam também para uma percentagem de uma futura venda. Para o lugar de Max, os verdes e brancos estudam duas hipóteses. Samuel Portugal, de 27 anos, que defende as cores do Portimonense, e Luís Júnior, de 20 anos, titular na baliza do Famalicão. Segundo o jornal La Bola, o Benfica prepara-se para emprestar João Ferreira à vitória de Guimarães, até ao final da época. O Lille é o mais recente interessado em Jetson Fernandes. Em cima da mesa estarão propostas de venda em definitivo ou por empréstimo. O médio continua a ser uma prioridade para o Galatasaray, mas as negociações têm se vindo a arrastar no tempo. Segundo o jornalista Nico Chira, Valentino Lázaro não está convencido que uma mudança para o Benfica seja o passo certo para dar continuidade à sua carreira. O austríaco prefere voltar à Bundesliga ou aventurar-se na Premier League. O seu agente estará em Milão em breve, para dar início às conversas. De acordo com o jornal La Bola, os encarnados terão proposto um empréstimo com opção de compra. De referir que há pouco, o empresário de João Mário foi visto a entrar nas instalações dos Nerazzurri, e fala-se que pode servir como intermediário num possível negócio de Lázaro para a luz. Ao final do dia de ontem, as notícias de um alegado interesse do Benfica em Diego Costa voltaram a fazer correr muita tinta na imprensa desportiva, sendo que desta feita foi o jornal Lázaro a manter bem aceso o namoro dos encarnados com o jogador. Contudo, e segundo o que foi possível apurar, os encarnados não fizeram nos últimos meses qualquer avanço pelo hispano-brasileiro, que estará muito perto de assinar pelo Besiktas. Os turcos ofereceram um contrato de dois anos a Diego Costa com um salário de 2,5 milhões de euros limpos. Falta apenas o sim do avançado. Estão encerradas as negociações por Al Musrati. O Benfica não voltará, por iniciativa própria, a conversar com o Braga para a contratação do jogador. Os encarnados consideram que o médio não vale os 20 milhões de euros pedidos por António Salvador e acreditam que a posição dos minhotos em relação a esta avaliação é inflexível. Este afastamento do Benfica poderá também ser uma estratégia com o objetivo de pressionar António Salvador, tal como aconteceu com os Gaio e Paulinho para o Sporting. Certo é que, para já, as negociações terminaram. O Wolverhampton oficializou a contratação de José Sá. O guardião português deixou o Olympiacos e assinou um contrato válido por cinco temporadas com os Vols. O emblema grego recebe cerca de oito milhões de euros pela saída do atleta. O Leicester anunciou a contratação de Ryan Bertrand. Com o lateral de 31 anos, deixou o Southampton e assinou por duas temporadas pelos Foxes. Chega a custo zero. Mais um reforço em Marseille. O William Saliba foi cedido por empréstimo até ao final da época, proveniente do Arsenal. Matias Vinha, lateral esquerdo de 23 anos, do Palmeiras, muito desejado no Dragão, está a ser apontado à Roma. É público que os Jalorossi estão à procura de um substituto de Spina Zola, que se lesionou gravemente no Euro 2020, e o nome de Vinha está em cima da mesa de Mourinho. Alex Telles também está na canha. Ainda em Roma, Mourinho não conta com Justin Kluivert e Robin Olsen. Ambos estão na porta de saída. O filho de Patrick Kluivert, ao que tudo indica, será cedido a título de empréstimo ao Nice de França. Os detalhes relativos a uma opção de compra opcional ou obrigatória, no valor de 10 milhões de euros, estão a ser ultimados. O jogador já se mostrou recetivo à mudança. Quanto ao Olsen, o guarda-redes sueco está muito próximo de reforçar o Lille, campeão francês. Tudo pronto para a oficialização de Olivier Giroud no AC Milan. O jogador sujeita-se amanhã aos exames médicos e depois será apresentado. Contrato até junho de 2023. Segundo o jornalista Gianluca Di Marzio, o Inter está perto de acertar o empréstimo de Dalbert ao Cagliari. O clube da Sardanha ficará com uma opção de compra na ordem dos 7,8 milhões de euros. Chegou ao fim o contrato de Salvatore Sirigo com o Torino. O guarda-redes italiano chegou a acordo com o Génova para um contrato de um ano com mais um de opção. A oficialização está para breve. A Lazio está a pressionar o Bordeus para que o negócio, envolvendo a mudança de toma basites dos franceses para os italianos, se concretize. Os romanos oferecem 6 milhões de euros, mais 2 em objetivos. Com o médio, já está tudo acertado. Contrato até 2025 e um ordenado de 1,4 milhões de euros por época. Os Laziales estão confiantes num desfecho favorável. O Nice oficializou a contratação de Kelvin Stengs, que representava o Aze Alkmaar. Os valores da operação não foram divulgados, mas a imprensa francesa dá conta de que Stengs assina até 2026 e o negócio fez-se, no mínimo, por cerca de 10 milhões de euros. O Mónaco chegou a acordo com o Aze Alkmaar para a contratação do avançado Myron Baudu. Faltam acertar os termos pessoais com o jogador e o seu agente, Mino Raiola. David Luiz é um jogador livre no mercado e tem, na Turquia, uma porta aberta. Murat Sankak, presidente do Demir Sport, confirmou que está em conversações com o central brasileiro. Isto depois de ter garantido Mário Balotelli. Contrato até 2023 e um salário de 4 milhões de euros. É a proposta para o antigo jogador do Benfica. Este é um alerta-se. O Sassuolo está empenhado na contratação de Grujic, informou o jornalista Gianluca Di Marzio. O emblema italiano vê no Sérvio o sucessor ideal de Locatelli, que estará de saída ou para a Juventus ou para o Arsenal.